Venha pra cá, se divertir, aproveitar, eu tô no clima E o desafio é das mãos O que é isso? Ela tá conseguindo! O meu Sem mão! Gente, impossível! Ah, eu arreguei Tudo bem? Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Família Rocha Vlogs Eu sou a Mamãe Rocha Eu sou o Lucas Eu sou o Thiago E hoje nós vamos ter desafio aqui no canal de vlogs da Família Rocha E o desafio é das mãos, galera A gente vai fazer o desafio das mãos com comida Se tem comida, eu tô dentro, hein? Eu também tô dentro Opa, desafio com comida é muito bom Já que esse desafio, eu acho que é as comidas dos outros, eu vou pegar também Você é maluco, é? Não Nossa! Vamos ver, Lucas, explica pra gente como vai ser esse desafio Isso aqui é uma mão que não pode dar pra comer Muito bem, e esse aqui? Você pode usar duas mãos Duas mãos E essa aqui? Só uma mão Então, galera, já vai deixando muito like Muito, muito 100 milhões de likes 100 milhões? Você não acha que não é muito like, não? Mas vai deixando mais Vai deixando, vai deixando Quem sabe, né? E se inscreva no canal E vamos pro desafio? Vamos Antes de ir pro desafio, galera Se inscreva também no canal Família Rocha Família Rocha Games Que tá bombando Isso aí Vamos pro primeiro desafio E aqui nós temos a primeira comida, galera Macarrão Nossa! O cheiro tá bom, hein? Lucas, pode pegar primeiro a sua carta e mostra pro pessoal Pega, puxa Puxou! Uma mão Uma mãozinha Agora Vai, papai Eu vou pegar por último Eu vou pegar por último Atenção Ah! Sem as mãos Eu, ó Eu com duas mãos Não é possível Então começamos com o Lucas Só uma mãozinha Só uma, só uma Isso Pega mais Ai, meu Deus Sem mãozinha Pega mais Não sei Calma a boca É verdade Chegou a minha vez Calma a mãe e eu faço, né? Vamos lá Eu vou pegar com as duas mãos, né? Podia ter uma colher aqui, né? Também acho Tem um carro Pega a colher pra mim lá, então Eu não Não, vai comer agora com a mão Ai, gente É, porque ele dá pra dar a mão Isso, isso aí Uma mão É outra Ah, completou Não pode botar a mão Mão pra trás Aí eu tenho que comer Sem as mãos Vamos lá Nossa, gente Olha como que ele tá comendo Desafio cumprido Vamos pro próximo Estamos aqui com o próximo item, gente Essa super melancia Vai lá, Lucas Pega a sua cartinha aí Ai, gente Vai pegar a última De novo Uma mão Uma mão Vou escolher esse daqui De novo Sem mão Isso quer dizer que eu fiquei com as duas mãos Vai, Lucas Caramba Uma mão só Uma mão pode ajudar Só uma, hein? Aí, pronto Mordeu Eu tirei as duas mãos Então eu estou super tranquila Que caminha melancia Não é possível Não é possível Foi? Agora aprende como é que come sem as mãos Que isso, gente? Que doido Meu Deus Não! Olha só Vamos pro próximo Próximo Agora eu vou embaralhar O próximo desafio É com essas mamadeiras Agora eu vou tirar Vai, tira, Lucas Uma mão suja, gente De novo Olha o que o Lucas cheirou Ah, não Não, não está valendo Ele está vendo alguma coisa Vai, mamãe Rocha Ai, gente Calma Eu estou nervoso Duas mãos Não, por cima Eu estou perdendo Mamãe, eu quero Olha, gente Mamãe, eu quero Olha isso Vai, Lucas Lucas só com uma mão Lucas é mais rápido A gente está pegando Ele está com medo Ele é desses, ó Pronto, já foi Agora é minha vez, gente Agora As duas mãos é fácil Duas mãos Olha Quero ver como é que você vai abrir isso aqui Ó Nossa Duas mãos Mamadeira sem as mãos Comeu alguma coisa? Comeu Ó, então sem as mãos Como é que eu vou abrir isso? Não sei Vamos lá Eu tenho aqui Como é que eu vou fazer a voltinha aqui? Eu tenho que dar um jeito aí, gente Olha, gente O que é isso? Gente, eu não estou acreditando Olha, gente Eu também consigo fazer isso Ó Ó Isso é o bichão mesmo, hein Agora que eu já abri Eu vou comer Hum, estou comendo mesmo, tá? Ó Então vamos para o próximo desafio, galera Próximo desafio é este maravilhoso Ferreiro Nossa De chocolate delicioso Agora Esse eu como sem as mãos Com uma, com duas Eu também Vou até sem boca Gente Eu também Tem um corpo Os olhos Assim, ó Hum Eu falo aqui, ó Com queijo Isso aqui eu aceito Qualquer um Que der aqui Vai ficar bom Vou ficar feliz Então vamos lá Deve ser Mostra para o pessoal Vai Duas mãos Duas mãos Licka tirou com duas mãos Duas mãos Agora Mamãe Mamãe E eu, é claro Com uma mãozinha Vai lá, Luquinha Duas mãos Duas mãos Duas mãos Duas mãos Fácil dele, gente Eu estou pensando Como eu vou fazer com o meu Ó Ó, já vou aqui pro meu Aqui Um pacco Uma mão só Uma mão, hein Não é tão fácil Como duas Mas É fácil ainda, olha É isso aí Não é fácil Nossa, olha gente Isso aqui Delicioso, ó Agora é mamãe Mas não pode botar nem dedinho Não Sem as mãos Vai Deve dedinho no pé Não Vai Não vai dar O que é isso? Eu ganho Ela está conseguindo Quer ajuda aí? Quer ajuda? Está abrindo Nossa Ela está conseguindo Olha aí Olha aí Lucas faz O meu O meu Desafio cumprido Vamos para o próximo Próximo item Que é o Nuggets Agora eu vou pegar de novo Nuggets Agora o Lucas vai pegar Duas mãos Duas mãos Duas mãos Duas mãos Duas mãos É só se dar bem É muito tortura Agora eu vou pegar Agora é minha vez Agora é a vez do teatro Uá Uma mão Me dei bem E a mamãe pegou Sem as mãos Próximo eu vou pegar Primeiro, tá? Quem começa é o Lucas Com uma mão só Já está comendo Já está comendo É com as duas isso? Ah, ele é com as duas, né? Uma mão aqui Para mim é muito fácil Ó Que facinho, facinho Facinho Uma mão com açúcar, gente Próximo eu vou pegar Agora é a mamãe Agora é a mamãe Ela mordeu um pedaço Ela mordeu um pedaço e moliu Continuou gravando a boca Nossa Habilidade, hein? Comer sem as mãos Tá com a janta garantida já Próximo desafio Nós temos aqui Nós temos aqui Esse super chiclete ácido E vamos ver Qual cartinha eu vou tirar Isso aqui deve ser ruim Duas mãos Vou escolher a de baixo Vou escolher a de baixo E uma mão Esse aqui, galera É de abóbora Cabeça de abóbora Cabeça de abóbora? Nossa, deve ser horroroso Lucas, calma, Lucas Nossa, é uma abóbora mesmo E aí? É ruim? Ácido? Eu não gosto dessas balas Que tem gosto ruim, não Não, até que é gostoso É? Então sou eu agora, hein? Agora eu tenho que abrir Isso aqui com a mão só Não vai ser fácil, não Que foi? Ah, tá Depois que morde É que vem o caldinho Ácido, é isso? Bye-bye Bye-bye E eu quero você mastigando isso aí Ah, consegui abrir, galera O seu de quê? Abraço congelante, vamos ver Nossa Que troço ruim Agora eu soube esse aqui Que é o Lucas É de quê? O do Lucas é língua ácida Nossa Eu vou dar uma segurada pra ele aqui Vai, Lucas Vai morder, né? Puxando Vai Dentes Vai Calma, calma Tá faltando um dente Não tem problema Aê, Lucas Tá sem dois dentes embaixo Ó, ó, ó Tá quase Ele já conseguiu abrir Vai Vai E aí Olha pra lá e fala pro pessoal O que que você tá sentindo? Qual o gosto? É gosto muito bom de mel De mel? Não, mel não pode ser Tá muito gostosão Pior que ele gosta Dessas balas que são Com sabor horrível Galera Vamos pro próximo desafio E no próximo desafio Nós temos uma maçã Pra tirar aquele gosto horroroso Daquele ácido da boca Eu começo agora a tirar Não quero o primeiro Vou pegar o último Porque o último eu vou me dar bem Bem mal Olha isso Sem mão Olha isso Agora sou eu Uma mão Lucas, duas mãos Uma mãozinha Tranquilona Tá tirando onda comigo Só porque é fácil, né? Lucas agora com as duas mãos Que maravilha, né? Vocês aí com as mãos, né? Como é que eu vou fazer agora? Sem as mãos? Bem, mas que lá Nossa, mas não vai ser difícil não Quer ver? Ó Isso Uhul Conseguiu Vamos pro próximo No próximo item Nós temos essa goma de mascla Eu não entendi o que ele falou Masca Escolhe uma das três A regra é clara É Tá 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 Uma mão E eu me dei bem Dessa vez Com as duas mãos Tá mandando a mão Valor que vai tentar começar Sem as mãos Ih, já abriu Já abriu Ele mordeu ali Ele mordeu E já rasgou ali Vamos, Lucas Vamos, Lucas Conseguiu Foi Conseguiu Com papel Conseguiu Agora é minha vez Uma vez Minha vez aqui, ó Vou só com uma mãozinha Também com essa unha é mais fácil Ó Foi, culpa Hum Muito bom Minha habilidade total Não vou nem olhar, ó Chegou a cair A habilidade sem olhar Próximo E o nosso próximo desafio está aqui São noedas de chocolate Uau O Lucas vai ser o primeiro a pegar Vamos ver o que ele vai pegar Duas mãos Duas mãos Lucas pegou duas mãos Agora eu Como facinho Mamãe sem as mãos E eu com uma mão Vai lá, Lucas Duas mãos Eu tô muito bom Você vai comer o reu Vai, Tia Ah, uma mão só Uma mãozinha Vai ser difícil? Uma mãozinha Pode usar a boca também Com a mão e a boca Pode? Ah, aqui achei Achei, achei Ah Que maravilha Sem as mãos Aqui não vai dar Uma mão tá difícil? Ó Nossa Com duas mãos É muito fácil Mamãe Rocha agora Mamãe Rocha Sem as mãos Vamos lá Ela pegou o real com a boca E ela começa a mexer os lábios E ela engoliu Não, saiu E saiu de volta o real E de repente ela coloca entre os dentes E ela vai morder Que isso? Que isso? Só falta uma embalagem Ora, saiu Olha, a chocolate A embalagem tá junto Olha, essa outra Não, vou pegar Ela cuspiu e voou o chocolate E o chocolate retola pra boca E agora ela vai comer Comer Ela comeu o chocolate Próximo, gente E chegou aqui esse super bolinho, galera De morango Quem será que vai comer esse bolinho Sem as mãos Com uma mão só E com as duas mãos É tão fácil Saberemos agora Vamos lá Vou tirar primeiro Uma mão Agora não é mesmo Vai, Lucas Duas mãos Duas mãos Isso quer dizer que o Thiago Tá sem mão Vamos lá, Luquinha Pode começar Ih, tranquilão Eu tô tranquilão Agora chegou a minha vez, ó Hum, tirou o ande Muito bom Agora a habilidade do papai Sem as mãos Faz a boca assim, ó É, não é muito difícil não, né Que isso, gente Olha isso Com a boca Com o bolinho todo Gente do céu Tô chocada Próximo Galera, esse item aqui Eu preciso tirar duas de mão, gente Eu que tenho que precisar E eu, qualquer uma Eu, eu Sem as mãos Eu encaro Duas mãos Eu vou tirar agora o meu Sem mão E eu Uma mão Isso Isso, meu Agora eu Calma aí, tem que comer Tem que comer Já é Eu já rasguei meu aqui Tem que querer Muito bem Agora eu, gente, ó Ó Que isso? Tá assim É porque esse negocinho É fácil abrir mesmo Porque habilidade Ó Pra abrir um kitket, minha filha Eu tenho habilidade Que você não imagina Eu acho que a mamãe Eu acho que a mamãe Eu tava treinando antes Treinando na academia, né Pra poder comer agora isso aqui Porque Vou falar Ó A minha vez Eu vou usar a técnica Que eu acabei de aprender aqui Ah, comigo mesmo É Sem as mãos Vamos lá Que viagem é essa, véi? Gente, impossível Foi? Ah, dá pra comer agora Também Hum Hum Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ah, consegui Consegui Tudo bem Tudo bem, ó Lutou até o final, galera Vai Suei Cansei Cansei Vem daqui tranquilona Só com uma mãozinha, só Vamos pro próximo Vamos pro próximo, galera Galera Esse aqui ficou por último Porque vai ser o mais difícil Agora chegou o momento do Lucas tirar a carta O que será que ele vai tirar, galera? Duas mãos Agora sou eu Agora sou eu Agora sou eu Uma mão Me dei meia Uma mão O que foi? Sem as mãos Eu quero ver Eu quero ver O Lucas tá abrindo, ó Agora eu quero ver esse bebê Bebê é fácil, né? Muito bem Agora sou eu Não dá Cadê a sua força que você falou que tem? Mas não dá Tem força, não sei o quê Segura aqui, meu irmão Não pode Segura aqui, senhor Não pode Bota você no seu cotovelo É seguro Não, não pode Não tem como Não tem como Coloca aqui, ó Coloca aqui no seu cotovelo Isso aqui na mão Ah, é Isso aqui na mão Vai lá Oi, menina esperta Eu sabia disso desde o começo É, eu tô percebendo Com uma mão só Ó, 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 ó Posso me ver assim? Pode Ó, tirou onda Tirou onda Sem as mãos Você tem que abrir essa Coca-Cola O que que está acontecendo? Foi? O que que é isso? É, o que que é isso? É inédito Nossa Eu nunca vi isso Ela tá conseguindo, filho Olha isso Eu também consigo fazer isso Eu também consigo fazer isso Ela abriu Nossa Ela vai beber Ela vai beber Olha isso Ela conseguiu Que viagem é essa, velho Ela conseguiu Mas tem bagunça Bom, galera Isso tudo aqui foi um desafio Uma brincadeira super divertida Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Deixa seu like Se vocês querem mais vídeos assim No canal de vlog É só colocar Hashtag Quero mais Um super beijo pra vocês E até o próximo vídeo Até E até o próximo vídeo